Olá pessoal, boa sexta-feira aí pra todo mundo. Professora Silvia Jansen aqui pra gente fechar nossa semana com treino de local. Vamos lá? Que hoje é fechar a semana mesmo. Hoje vamos precisar material, colchonete ou tapete, o espaço aí liberado na sala, um cabo de vassoura e um parzinho de halter ou garrafinha pet, aí mais leve, porque o treino hoje é integrado, mas a parte de braço vai ser membros, vai ser ombros e bíceps, tá? Então vai ser uma carga um pouquinho mais leve do que o galãozinho. Ajusta o seu peso, separa o espaço e vamos começar. Hoje tem uma surpresa, que é uma faixa bônus na aula, que no finalzinho a gente vai fazer uma parte maior de alongamento aí, de presente aí pra se preparar pro fim de semana, tá? Vamos soltar o som e vambora começar o aquecimento. Vai lá. Vamos lá. Se posiciona lá pra aí. Apaga as pernas, base larga, puxa lá e inspira, dá aquela espreguição, cresce os corpos. Preparamos o corpo pra essa aula. Arredonda. Quatro, três, dois, leva o braço atrás e bate o pé. Pega o ritmo. Gira o braço alternado. Quatro, três, calcanhar lá atrás do cúcho. Pega o ritmo. Vamos ligando os motores. Aquecimento articular. Só mais quatro, três, só o joelho direito. Vem. Quatro, três, dois. Inverte pra perna esquerda. Quatro, três, dois. Joga o braço lá em cima de novo. Agora sem girar. Quatro, três. Vou girar o tronco e empurrar as paredes laterais. Um lado pro outro. Quatro, três. Prepara aquecimento de ombro aqui. Gira, gira. Ponto dos dedos pra cima. Pra frente. Muito bem. Os braços bem estendidos. Ponto dos dedos pra baixo. Gira mais amplo. Mais lento. Trocou? Ai, ai, ai. Quatro, três, dois. Gira a cabeça pro lado. Pro outro. Ombro pra trás. E ombros pra frente. Vamos começar? Começando com o cabo de vassoura. É pra mim. Então, vocês vão em uma posição em X. Braços afastados. Eles estão alinhados com a minha orelha, tá? Não é pra jogar o braço lá atrás, não. E nem deixar muito aqui pra frente. Ponto dos pés pra fora. Alinha com a orelha. Joga o quadril lá pra trás. Devagar. Desce. Desce. Sobe. Um. Observa que o joelho acompanha a ponta do pé. Ele não pode vir aqui pra frente. Aqui não, tá? Três. Ele acompanha. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais quatro lentes aqui. Mais três. Duas. Vou descer o braço e depois desco. Mais uma. Desce o cabo de vassoura. Encaixa e fica curtinho. Não vai dar. Fica curtinho. Segura. Se encaixar esse quadril, não soltar o meu escorrega. Quatro. Três. Dois. Subiu. Seca o cabo de altera ou a garrafinha. Pesos brincoais, hein, gente? Confere aí. Base larga. Leve flexão de cotovelo. Congela. Alterna descendo. Só direita. Só esquerda. Mantenha uma paradinha lá enquanto a outra desce e sobe. Bora. Bora. Vai fritar esse ombro. Bora, bora. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais oito. Mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Ai, ai, ai. Dois. Mais um. Meu. Vamos lá para o colchonete. O bico. Olha só para mim. Vamos deitar de lado no colchonete. Pernas afastadas. Os joelhos afastados. Pisa com o pé no chão. Mão esquerda aqui no solo. Perto do joelho, tá? Vamos subir aqui, na diagonal. Força. Subindo direto ao joelho direito. Direto. Vai em vez. Um. Dois. Vai em vez. Três. Quatro. Cinco. Seis. Atenção que eu vou dificultando, tá? Puxa só a perna direita. Um. E sete. Dois. Três. Quatro. Cinco. Atenção. Vou dificultar. Sete. Vamos puxar as duas pernas. Vez. Um. Dois. Pode flexionar o joelho. Três. Tira o ombro do chão, hein? Mais quatro. Três. Dois. Mais um. Meu. Já troca o lado. Uou. A cada oito a gente muda, tá? Pisei, ó. Pé esquerda no chão. Mão direita no chão, perto do joelho. Subiu. Três. Qual o outro na primeira? Seis. Sete. E... Só a perna esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Três. Dois. Atenção. As duas pernas. Um. Ajunta, ó. Traz o joelho bem. Mais. Quatro. Três. Dois. A última. Três. Respira. Se precisar tomar água. Toma uma aguinha agora. Se desistar secar o suor. Vamos voltar com o cabo de vassoura. Eu não consegui encaixar no meu quadril, porque o pé está escorregando. Se der certo, você deixa encaixado. Senão, vamos segurar ele à frente. Tá? No meu escorregor. Está muito lisinho. Prepara? Vamos lá. Afasta as pernas. Conta do pé para fora. Braço alinhado com a orelha. Desce. Doze. Lentra. Afundando bem. Uma. O quadril vai um pouquinho para trás. Duas. Olha só. Três. Quatro. Deu? Cinco. Seis. Cuidado para não deixar esse queixo muito para cima, tá? Sete. Mais baixinho o queixo. Oito. Nove. Mais duas aqui. Vou entrar no curtinho. Mais um. Leva o braço só para frente, então. Fica lá. E o peixe embaixo. Mais. Quatro. Três. Dois. Levantou. Alterna a mão. Deixe do lado. Para o ombro. Faça a base. Traga o abdômen. Congela a narina do ombro. Alterna. Um. Dois. Vamos lá. Segura. Muito. Vamos lá. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Respira. Cinco. Dezesseis. Se embora. Deixar nesse ombro. Mais quatro só. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Vamos para o abdômen. Oblíquio. Entendeu? Só tronco. Depois só uma perna. Depois acrescenta a mão. Valendo. Três. Quatro. Faça o joelho. Está assim. Seis. Sete. Perna direita. Vem junto. Ela puxa, ó. Flexiona e estende. Levanta bem alto esse ombro do chão. Prepara, galera. Duas pernas. Vem. Um. Grupa. Fica bem juntinho. Joelho no peito. Mais duas. Mais um. Aê. Aê. Me meter. Ameita para respirar um pouquinho. Uma perna. Um pé piso no chão. Joelho afastado. Mão perto do joelho. Valendo. Primeiro só. Um. Oito. Sete. E perna de cima. Aproxima o joelho do peito. As duas pernas. Cinco. São mais quatro. Quatro. Três. Dois. Aê. Recupera um pouquinho. Toma a mão se precisar. E braça. Pé suor. Está tudo bem por enquanto? Falta mais uma rodadinha desse bloco. Tá? Recupera aí um pouco. Um. Vamos lá. Voltou. Com o cabo de vassoura. Um. Doze lentas, tá? Afasta. Ali o braço. Quatro. Três. Dois. Valendo. Desce. Afunda. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Mantenha o alinhamento do joelho. Seis. Do quadril. Sete. Se não tem só mais quatro aqui. Bora que é sexta-feira. Belícia. Mais um. Desce a barra e vem curtinho. Segura. Insiste lá embaixo. Sem levantar. Peso nos calcanhares, tá? São mais quatro. Três. Dois. Fechou. Acabou esse. Vem com o pé na mão. Para. Dado larga. Braço alinhado com o ombro. Leve a infecção de cotovelo. Vem. O cotovelo não é totalmente estendido, não. Isso aí. Bora, bora. Foi todo. Deixar desse ombro. Tenta achar um peso certo para você aí. Ajusta seu peso. Mais oito só. Oito. Sete. Traga. Seis. Congela. Cinco. Congela. Quatro. Três. Dois. Aê! Vamos para o abdômen. A última do bloco. Ajeitou de lado. Afasta os joelhos. Pisa no chão. Mão no chão. Valendo. Um. Dois. Três. Vai em direção ao joelho. Seis. Atenção. Sete. Acrescenta. Só a perna direita. Puxa e volta. Mais quatro aqui. Dois. Vamos dificultar mais as duas pernas. Vem. Isso aí. Mais quatro. Quatro. Três. Dois. Deu. Inverte o lado. Deita. Dá uma resfriadinha. Deita a perna direita. Para a esquerda. Pisa no chão. Com os joelhos afastados. Mão próxima do joelho. Bora. Três. Quatro. Vai olhando lá para o joelho esquerdo. Tá? Preparou? Seis. Vem para a perna esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. As duas pernas para fechar. Um. Dois. Três. Quatro. Vem, 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 vem. Quatro. Três. Dois. Aê. Recupera. Outro bloco. Toma água. Sexo horta. Tudo bem por aí? Estão acompanhando? Vai anotando. Escreve aí nos comentários. Para a gente saber como é que vocês estão indo. Tá? Vamos para o segundo bloco. Hidrata. Vamos lá. Alterna a mão. Olha para mim. Toma a mão voltada para dentro. Então vamos fazer o afundo lá para trás. E ao mesmo tempo vamos fazer bíceps. Então vou lá atrás e volto. Vão ser vinte, tá? Então vinte de braço. E como vai ser alternado, dez para cada perna. Tá bom? Preparo. Preparo. Quatro. Três. Dois. Valendo. Um. Dois. Oito. Dezesseis. Mais quatro. Deu, deu. Braço à frente. Faz um arco com o cotovelo. Afasta a base. Alterna direita e esquerda à frente. Até a linha do ombro, tá? Esse vai ter o descansinho embaixo. A gente não vai parar no alto. Mantendo a contração, não. Mais, mais. Mais oito. Sete. Seis. Cinco. Mais quatro. Quatro. Três. Dois. Deu. Vem pro abdominal. Vem no chonete. Deixe o pézinho do lado. Mãos. Ou ao lado, ou embaixo do quadril. Dois. Flexionado. Sobe lento. Dois. 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 É lento mesmo, tá? Mas difícil. Mantenha o calcanhar perto do glúteo. Tira esse quadril do chão. Mais uma. Vou acelerar e acrescentar o ombro. Vem. Quadril e ombro. Sete. Quadril e ombro. Mantenha o quadril levantando. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Deu, deu. Levantou. Respira. Volta com a perna na mão. Respira aí um pouquinho. Hidrata. Sete suor. Atenção. Vamos voltar para o primeiro. Exercício combinado. Tá? Exercício combinado. Braço e perna não soca. Vamos lá. Postura. Quatro. Três. Vai lá para trás e vem bíceps. Um. Dois. A perna lá atrás fica afastada na linha do quadril. Não é aqui não, ó. Junto, tá? Não é para cruzar a perna aqui não, tá? Não. Oito. Cuidado para o braço também não balançar. Não. Trava. Trava. Trava ao lado do corpo. Dezesseis. Mais quatro. A gente já vai entrar no de ombro. Mais um. Altera para mim. Direita. Esquerda. Aê. Lembra do arco aqui do cotovelo, tá? Vamos lá. A gente já vai entrar no de ombro. Só for. Bora mais oito. Vem. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aê! Bora para o abdominal, vamos lá Primeiro lentinho, para estar subindo a perna devagar Movimento lento, então você tem que segurar o quadrinho um tempo ainda lá no alto Com a força do seu abdômen Vamos lá Calcanhar pertinho, esponja a sua mão Dois Um, sobe lento Sobe devagar Uma Nem que levante só um pouquinho, duas, não tem problema Só não dispensa na descida Três Quatro Cinco Seis Sete Oito, mais quatro aqui E a gente vai acrescentar o ombro Mais duas Atenção turma Acelera o quadril e ombro juntos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete A mesma altura que levantar o ombro e levantar o quadril Só mais oito Mais quatro A última A última Ae Fechou, fechou Bora para a última Vamos lá Prepara, hein Lembrando que hoje vai ter um alongamento maior Faixa bônus Bora Postura Trava o abdômen, tá? Trava Leva a perna lá para trás Respira No tempo escuro Passa a joelha no chão atrás Dezesseis Mais um Aí Respira aqui, ó Respira um pouquinho Vamos corrigir, ó Vamos mandar a mão para dentro Para a coxa Abre a postura Alternou Não desce dispensando Resiste a descida Olha a postura Pega o ombro, tá? Vamos lá Muito bem A mão para aqui embaixo Mas não fica descansando na coxa, não Mais oito Sete Coelho leve Flexão Base larga Quatro Três Dois Ae Fechou o ombro Vamos fechar o abdômen Vamos lá Intra Lento Não vai rápido Controla o movimento Com a ponta do seu abdômen Preparou? Valendo Sobe bem Uma Não tem importância Se você levantar baixinho Duas Se você levantar baixinho Segura, ó O tempo Esperando em cima, tá? Baixinho Mas segura esperando Tá? 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 Fica agora Mais quatro aqui Controla Três A última Leva a mão na orelha Quadril e ombro Vai Acelerado Mais oito Para fechar Oito Sete Mesma altura Levanta o quadril Levanta o ombro Só mais quatro Três Dois Aê Já fica aqui E dá aquela Espreguiçada Bem gostosa Solta o braço Solta a perna Cresce Abraça os dois joelhos No peito Segura aqui um pouquinho Aê Pega o ombro Muito bem Inspira fundo aí Parabéns, galera Conforme prometido Nossa, arruma os cabelos aí Quem descabelou Conforme prometido Vamos agora um pouquinho Para o alongamento Alongamento maiorzinho hoje Não vai precisar de material, tá? A gente vai fazer o alongamento Em pé mesmo Tá? Só acha o espacinho aí Que você já estava usando Se quiser tirar o tênis Ficar só de meia Ou descalço Agora também pode Para ficar mais confortável Vamos lá Aproveita, hidrata Saca o suor Respira fundo Volta calma E se embora No momento agora Tenta procurar Respirar fundo Respirar fundo O tempo inteiro Uma respiração constante Trazendo ar para dentro do pulmão Trazendo energia para o seu corpo Evita deixar tensão Em nenhum lugar Em nenhum lugar Às vezes a gente está em uma posição Que fica mais desconfortável Primeiro lugar que a gente tensão Os ombros elevos Não Tenta sempre concentrar Aonde a gente está alongando E não tensionar a outra parte do seu corpo Tá? Bada mais larga Leve flexão de joelhos Deprime seus ombros Alonga seu cinto cal Seu esforço Braço direito Vai lá em cima Respira Desce devagar Respiração Esquerda Desce devagar Os dois braços juntos Inspira Para lá em cima Prende o ar Três Solta o ar devagar Vira os ombros para trás Junto com os braços Leva ele lá perto da orelha Relaxa Mais uma Aí De trás para frente Lá atrás E tira a tensão Mais uma Aí Fechou as duas pernas Vou deixar minha perna direita cruzada na frente da esquerda Braço direito lá em cima Minha mão esquerda vai cruzar na coxa Eu vou fazer um arco Vou olhar lá para onde está minha mão de cima O arco de cal Esse arco Quatro Três Dois Perna direita Descruza E eu continuo descendo Vou deslizar a mão na perna Vai no seu limite Cuidado com o ombro aqui É a mesma coisa Lembra? Não deixe o ombro aproximar da orelha Três Dois E vamos desmontar lá embaixo Desmonta Solta o perno do corpo todo Olhando entre as pernas Relaxa Tem o mesmo braço Bem soltinho Vai desenrolar devagar Mantendo o joelho flexionado Cabeça Toma para o lado direito Apoia a mão E deixa eu fazer um peso extra Aí No seu pescoço Três Dois Sobe a cabeça E o mesmo braço Eu já puxo ele lá para trás Vou meu para frente Mantém a respiração Lembra? Agora volta calma Curte Sente onde você está alongando Traz esse mesmo braço Na linha do peito Com o braço estendido Como se fosse uma alavanca E trava Muito bom Do mesmo lado ainda Vamos transferir o peso para a esquerda Peguei meu pé direito lá atrás Se estiver desequilibrando muito Pega aquele cabo de vassoura Que a gente usou E segura aqui Para te ajudar no infeliz Tá? Quem tiver precisado Encaixa o quadril Desloca o joelho direito Um pouquinho mais para trás Três Dois Afastou Puxa o guardo de novo Com as duas mãos Enche o colombio Solta Solta devagar Solta devagar Mais uma vez Um giro atrás Tirou a tensão Um giro para as dentes Aí Perna esquerda cruza Pode apoiar a meia ponta Aqui se estiver desequilibrado Tá? Braço esquerdo Vai lá no alto Minha mão direita Vai deslizar aqui na coxa É como se eu estivesse Tentando alcançar Alguma coisa lá no pé E com isso Vamos fazer um arco Aqui do lado esquerdo Tá? Então mora aí em cima Vamos buscar Crest Sente o lugar A lateral do tronco Quatro Três Dois A perna esquerda Vai descruzar Afasta Eu continuo deslizando a mão Na lateral da perna Cada um no seu limite Tem gente que vai bem mais que eu Aqui Tem gente paralelcida Mas não tem problema Vai no seu limite Não deixe o ombro Aproximado da orelha Aqui Três Dois Vamos desmanchar Desmancha o tronco Aqui embaixo Vou ficar de perfil Dessa vez Tá? Ficou aí Bada Arrastada Não quero ninguém Olhando pra câmera Aqui agora Assim não É a cabeça pesada Terpica ao solto Relaxa Nessa posição A gente vai desenrolar Então começa lá pelo joelho Flexionou Vai lá de baixo Subindo Subindo Devagar Devagar Até alinhar Chegou em cima Cabeça tomba pra esquerda E eu apoio a mão pra fazer um sobrepeso Se quiser fecha os olhos Intensifica a sua respiração Intensifica a sua respiração Três Dois Vamos subir O braço Empurra lá pra trás do cotovelo Olha pra frente Postura bonita Cresce Esse mesmo braço Vamos descebo Com ele estendido Lá de meu peito Trago Três Dois Um Solta Transfere o peso aqui pra perna direita Vou pegar meu pé esquerdo lá atrás Segurei na ponta do pé E o pé vai lá pro glúteo Não deixa o joelho aqui pra frente Não Vai ou alinhar no joelho O joelho Ou com ele um pouquinho mais pra trás Quatro Três Dois E a última vez Vai desconto Dois braços Mães em cima Puxa bem forte Inspira Dá aquela crescida Segura, segura, segura Traz os braços aqui pra frente Agora Bem retinho aqui pra mim E dá aquele tchauzinho E um beijo, gente Gigante Bom fim de semana pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Das aulas aí Essa semana Foi Todas as aulas foram combinadas Braço Perna Abdômen Cárdio Espero que vocês tenham gostado Me diverti muito Um beijo gigante pra todo mundo Bye, bye